Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Luciana Berardi, sou advogada em São Paulo e atualmente estou como presidente da Comissão de Direito Constitucional da UAB de São Paulo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de cumprimentar os organizadores desses ciclos de palestras jurídicas pela proposta inovadora, levando sempre conhecimento aos nossos pares através de exposições virtuais e de temas muito importantes que estão sendo discutidos nesses tempos de pandemia. O nosso papo de hoje é decorrente de uma webinar em que eu tive a honra de participar a convite da presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor, a doutora Ana Carolina Carreño, e que por ser um daqueles assuntos de grande polêmica e que divide a opinião pública, tanto a opinião pública e também dos estudiosos e os juristas, eu resolvi transformar aquele nosso bate-papo numa mini palestra para refletir com vocês a respeito desse nosso tema. Nós vamos conversar hoje sobre filantropia na Constituição Federal de 1988. É um dos temas fundamentais a serem discutidos, principalmente nesse momento que nós vivemos no Brasil, quando a combinação de uma instabilidade política junto com essa catástrofe sanitária, ela ameaça ser explosiva para a nossa economia já cambaleante, agravada ainda pela maior crise sanitária do mundo que nós passamos, onde só no nosso país já alcançamos a triste cifra de 132 mil mortos pelo Covid-119. Eu inicio a minha fala com uma curiosidade. A palavra filantropia aparece três vezes no texto constitucional. No capítulo 2, na sessão 2, quando a Constituição trata da saúde. No capítulo 3, sessão 1, quando trata da educação. Mas por que será que isso acontece? Aí eu lembro de Rui Barbosa, quando dizia que não há salvação fora da lei, muito menos ainda fora das normas constitucionais. E por que isso acontece? Para que a gente compreenda as razões disso, nós precisamos conversar um pouco sobre o papel que a filantropia tem no nosso país e que não se enganem, é completamente diferente do papel que nós estamos acostumados a agregar na filantropia dos países do primeiro mundo. A etimologia da palavra filantropia vem das expressões gregas filos e antropos e conjugadas traduzem livremente como amor e ser humano. Ou seja, a palavra filantropia significa amor ao ser humano ou à humanidade. Portanto, está ligada diretamente, etimologicamente, à ideia de ajuda ao próximo, seja individual ou seja coletivo. Essa ideia de caridade se solidificou, inclusive, no reinado do imperador romano Flávio Cláudio Juliano, pois foi ele que equiparou os termos filantropia com o termo caridade. A filantropia que nós conhecemos hoje, ela se concretizou através das sociedades cristãs ocidentais, intrinsecamente ligada à igreja e apenas no século XX se solidificou a ideia do Estado como protetor dessas necessidades coletivas. No Brasil, foi desde o século XVIII, as práticas de filantropia e de assistência social estão ligadas diretamente, associadas diretamente à caridade, às iniciativas normalmente decorrentes das ações isoladas e de caráter voluntário e, em grande parte, originado nas instituições religiosas. Vejam que interessante, com o fim do Império e a chegada da República, fortaleceu no Brasil a presença do Estado no campo da assistência social, ditada pelos preceitos da Constituição de 1891, que separou a Igreja do Estado. Embora tímida, nós podemos dizer que este foi o marco constitucional brasileiro do início da ação oficial, direcionada a toda a população carente, quebrando o vínculo vicioso que as ações filantrópicas têm no nosso país e estiveram sempre, portanto, arraigadas à concepção caritativa de ajuda ao próximo e sobre o prisma moral cristã de valor da pobreza, de valor para a recuperação da pobreza, como redentora também dos pecados, porque estavam sempre ligados na Igreja Católica. Observem uma coisa, a saúde, por exemplo, o termo saúde foi agasalhado na Constituição brasileira apenas em 1988 e a assistência social já fazia parte da Constituição da República em 1891. Portanto, vejam a importância que esse tema tem para o Estado brasileiro. No nosso caso, a tradição luso-brasileira esteve sempre presente nas ações das Irmandades e das ordens religiosas, as ordens terceiras, ambas de origem medieval, leigas e ligadas, direto ou indiretamente, à Igreja Católica. Basta nós fazermos um rápido passeio no Rio de Janeiro para nós verificarmos a imensa quantidade de obras de caridade das ordens religiosas, porque o Rio de Janeiro foi a nossa capital. Então, a maior quantidade de obras religiosas formadas ou construídas pela Igreja Católica como dogma, como estrutura da filantropia, é exatamente aquelas obras que a gente pode verificar na estrutura realmente na cidade do Rio de Janeiro. Com a ascensão de Vargas, foi marcada, então, uma centralização das ações do Estado. E como não poderia deixar de ser, da saúde pública. Foi neste momento, então, que a filantropia, ela perdeu a sua função, pois o Estado passou, então, a ser responsável pelas construções dos hospitais e dos mausicônomos. Nessa época, nós podemos perceber que teve uma costura do tempo e aí começa, de fato, a importância da filantropia para a criação dos hospitais e dos dispensários. Acompanha, portanto, toda a afirmação do processo do Estado brasileiro como gestor de saúde, chegando até os dias atuais, onde novas perspectivas se apresentaram. E foi, então, em 1988, com a Constituição, que foi a Constituição que deu à assistência social o status de política pública, integrando ao tripé que conhecemos hoje, da Seguridade Social, Saúde e Previdência Social. A nossa Constituição passou a tratar dos objetivos da assistência social, dispondo sobre a isenção da contribuição previdenciária às entidades beneficientes de assistência social, bem como vetando também as instituições dos impostos sobre o patrimônio, a renda, os serviços das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, conforme vem descrito na Lei 87.42, de 1993. A Constituição Federal, de 1988, ela previu ainda diferentes nomenclaturas para as áreas da Seguridade Social. Na assistência social, as entidades são denominadas de beneficientes de assistência social e, na saúde, são chamadas de filantrópicas sem fins lucrativos. Em 1993, foi, então, criado o Certificado das Entidades de Fins Filantrópicos, reiterando as isenções para as instituições beneficientes de assistência social, educacional ou de saúde sem fins lucrativos, criando a obrigação dessas entidades a aplicarem a gratuidade de atendimento no percentual mínimo de 20% da sua renda bruta. Mas por que falar disso? Para dizer que o direito à assistência à saúde e social vem inserida na Constituição, no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. E é o artigo 6º da nossa Carta que estabelece como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o trabalho, a previdência social, dentre outros. Já o artigo 199 e 213 da Constituição é que reconhece que a assistência deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas e que visem a redução da desigualdade e de outros agravos. E o seu acesso precisa necessariamente ser universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Dentre os direitos sociais, o direito à saúde e à educação foram eleitos pelo nosso Constituinte de peculiar importância para a Constituição de 1988. A forma como foi tratada em capítulos próprios demonstra o cuidado que se teve com esses bens jurídicos tutelados por estarem intimamente atrelados ao direito à vida e manifesta proteção constitucional à dignidade da pessoa humana. Ambos são consagrados como direito social fundamental e receberam proteção jurídica diferenciada na ordem jurídica constitucional, que faz com que o Estado se obrigue a realizar prestações positivas e, consequentemente, formular políticas públicas sociais e econômicas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. E por que, então, dizer tudo isso? Como nós sabemos, o Estado não consegue atender todas as necessidades da população. Isso está aliado à má distribuição de renda e desencadeia com isso uma série de problemas sociais especialmente ligados aos mais carentes e vulneráveis. É aí que entra o terceiro setor e a filantropia, pois a grande maioria das organizações de terceiro setor costumam ter um viés agasalhado, costumam ter um viés social e agasalham os propósitos daqueles que não têm acesso à saúde, à educação, aos esportes, à capacitação e por aí vai. E onde é que eu estou querendo chegar com isso? A dizer para vocês que o Estado máximo se reduz e a comunidade ganha cada vez mais oportunidades na Carta Constitucional para a execução de ações comunitárias e surgimento de novas instituições que atuem em prol do interesse social. As entidades sociais protegidas pela Constituição crescem e desenvolvem funções primordiais de caráter social. Se antes tínhamos um cenário jurídico favorável à centralização da promoção social ao Estado, hoje nós temos uma imensa abertura constitucional para a execução de políticas públicas pelas entidades sociais, principalmente para a efetivação dos direitos fundamentais consagrados na nossa Carta de 1988. O Estado brasileiro promove, portanto, ele passa a apoiar e a estimular o desenvolvimento do terceiro setor, incentivando o desenvolvimento e a expansão de entidades privadas sem fins lucrativos, com a finalidade de aproximar a sociedade civil das suas próprias necessidades para executar as políticas públicas onde ele não tem braço, onde ele não consegue chegar, agindo, portanto, o Estado como fomentador dessas atividades de cooperação. E é isso que está lá no artigo 174, parágrafo 2º, ao prever o dever do Estado em apoiar o cooperativismo e as formas de associativismo. O fato é que hoje o terceiro setor representa no nosso país cerca de 5% do PIB nacional, gerando uma receita de mais ou menos 25 bilhões de reais e 2,5 milhões de empregos. O IBGE aponta que na década de 70, o número de pessoas de baixa renda no nosso país atingia a ordem de 10 milhões de pessoas. Na década de 80, esse número se elevou para 23 milhões e na década de 90, já no nosso novo século, nós alcançamos a triste cifra de 32 milhões. Enfim, constitucionalmente, a filantropia tem sido um dos agentes imprescindíveis no processo de assistência às populações carentes, em razão da sua política baseada na execução de projetos e programas capazes de incentivar a geração de emprego e renda. principalmente, além disso, elas desenvolvem muitos trabalhos relacionados à promoção da saúde, educação, cultura, além de despertar as comunidades para a exploração das atividades que possam assegurar sua sobrevivência, gerando, na verdade, em outras palavras, o acesso pessoal e o próprio desenvolvimento para a criação, fomentador de desempenho dessas comunidades locais para o desenvolvimento de atividades locais e sociais. Portanto, a finalidade contemporânea, a manutenção da filantropia contemporânea, atualmente, chega a ser, inclusive, um gesto de utilidade pública. Seguindo esse raciocínio, nós podemos perceber que o terceiro setor, ele tem algo em comum com o poder público, uma vez que as suas atividades não geram lucro e procuram atuar em prol do bem comum, que é uma figura de intersecção, a figura de intersecção dos círculos. Além disso, ele não está sujeito ao controle público, ao controle político direto, e tem independência para determinar seu próprio futuro. Em linhas gerais, nós podemos, então, afirmar que o terceiro setor é um espaço de economia ocupado especialmente pelo conjunto de entidades privadas sem fins lucrativos, que realizam atividades complementares às públicas. Uso até dizer que o terceiro setor pode ser visto como longa-manos do Estado, uma vez que exerce atividades de Estado em nome do Estado, contribuindo com a solução dos problemas sociais orientados sempre pelo bem comum. Bom, né, Luciana, onde é que você quer chegar com tudo isso? O que eu estou querendo dizer é que a partir da nossa Constituição, em 1988, a atividade filantrópica genuína ganhou espaço no cenário nacional em decorrência dessas previsões que eu comentei com vocês, possibilitando, inclusive, a captação de recursos do próprio Estado. E assim nós podemos perceber a ascensão desse novo setor na economia. É nesse sentido que eu chamo, portanto, a atenção ao artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, que garante as imunidades das contribuições previdenciárias para as entidades beneficientes de assistência social e que atendem, desde que essas entidades atendam às exigências legais. Ora, não resta dúvida que a intenção do nosso Constituinte, neste dispositivo, teve o condão de desonerar as atividades complementares e auxiliares à atividade estatal, que são prestadas por essas entidades. Ele teve, o nosso Constituinte teve uma enorme preocupação em preservar as instituições beneficientes da incidência das contribuições destinadas à seguridade social a fim de assegurar à sociedade condições mínimas para o seu desenvolvimento. E por que isso? Porque essas atividades que são praticadas elas são iminentemente estatais. Ou seja, os benefícios fiscais concedidos visam o auxílio dessas entidades no cumprimento de funções que são essenciais do Estado. Veja, nós não falamos, então, que elas exercem atividades para o Estado em nome do Estado, como longa-manos do Estado? Isso só acontece face à impossibilidade do Estado de agir diretamente. Portanto, em última análise, essas entidades e instituições exercem atividades de governo, portanto, atividades estatais. Em sendo assim, é um absurdo, a meu ver, a minha modesta opinião, é um absurdo que as entidades filantrópicas sem fins lucrativos sejam obrigadas a pagar impostos ou contribuições destinadas à Seguridade Social, principalmente quando elas preenchem as funções ou atribuições essenciais do Estado, previstas, inclusive, no capítulo da Constituição, quando eu comentei com vocês, em especial, porque eles estão resguardados como os direitos e garantias fundamentais. Vejam, não é qualquer capítulo da Constituição que garante essa prestação de serviço pelas entidades filantrópicas. É o capítulo de direitos e garantias fundamentais, ou seja, é direito essencial do Estado. Isso nos faz, então, concluir que as entidades, que as imunidades tributárias conferidas a essas entidades é uma norma basilar do direito constitucional e está ligada diretamente à estrutura política, social e econômica do país. As imunidades das instituições filantrópicas se tornam contrárias à persecução de impostos e contribuições destinadas à Seguridade Social, porque seus objetivos são nobres, pois ajudam o Estado a cumprir o seu papel social na promoção desses direitos que nós conversamos. E, para finalizar o meu papo, eu quero lembrar a vocês, por exemplo, a discussão que nós temos na ADI 4891, que questiona a Lei 12.101 do 89 sobre a isenção das contribuições sociais na ação que foi tentada pela Conselho Federal da OAB, que sustenta exatamente isso que eu estou falando, ou seja, a Lei 12.101, embora reflita mudanças na regulação das atividades do terceiro setor, ela extrapola critérios definidos na Constituição Federal. Extrapola esses critérios definidos na Constituição, inclusive, exacerba sobre a limitação do poder de tributar, incidindo em inconstitucionalidade formal do texto na sua integralidade, salvo o melhor juízo, respeitando as opiniões em contrário. Ora, alguém tem dúvida que a exoneração do recolhimento da conta patronal ao INSS prevista pela norma é caso de imunidade tributária? É claro que não. Não é simples isenção. Portanto, somente lei complementar poderia regular a matéria. Não sou eu que estou dizendo isso. É a própria Constituição Federal. Alguns institutos da Lei 12.101 violam desavergonhosamente os artigos 146, inciso 2, os artigos 150, inciso 6, os 195, parágrafo 7, da nossa Carta Magna, que tratam sobre os limites constitucionais ao poder de tributar, da isenção das contribuições para a Seguridade Social, conferidas as entidades beneficentes de assistência social. Além disso, elas tentam restringir indevidamente a imunidade definida em dispositivos da Constituição Federal. Eu não tenho dúvidas que esses dispositivos impugnados corretamente na ADI 4891 de fato mascaram a tentativa do legislador ordinário em desestimular a atuação das entidades beneficentes no exercício do direito fundamental à filantropia. Seja pela criação de novas condicionantes, o que reflete, portanto, na burocratização do sistema ou no esvaziamento mesmo da imunidade tributária constitucional ou seja, ainda pela propositada intenção de cobrar tributos de forma indireta. Eu gostaria de agradecer, vou ficando por aqui, foram alguns breves comentários, nós temos muitos outros assuntos para conversar sobre isso, inclusive para nós podermos discutir os reflexos da lei complementar que nós vamos bater um papo num segundo momento. Se vocês gostaram, nos sigam, nos acompanhem no Instagram da Comissão de Direito Constitucional que é arroba direito constitucional ou ab São Paulo. Um grande abraço a todos e mais uma vez muito obrigada. E aí